Mãe presente, serva fiel Teu exemplo é nossa luz Que nos desperta e chama atenção Para Teu Filho, Cristo Jesus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Em Teu ser do Espírito Santo Tu geraste o Salvador Esta esperança, vivo senão Que nos anima com novo ardor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Pai do amor, o Pai te escolheu Consagrou Teu coração Fez grandes coisas por todos nós Em Jesus Cristo fez-nos irmãos Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Oh Maria, firmes na fé A esperança a caminhar Somos irmãos, unidos no amor Rumo ao futuro, sempre a cantar Ave, ave, ave Maria 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 Ave, ave Maria